Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Um programa turístico que une preservação da biodiversidade, valorização cultural e geração de renda no bioma pampa. Assim começa a Rota dos Butchazais, criada pela Embrapa Clima Temperado e apoiada pelo Ministério do Meio Ambiente. Na última sexta-feira foi assinado na sede do Sindicato Rural de Tapes o termo de execução descentralizada, que prevê a destinação de R$ 300 mil para a implantação do projeto. A cerimônia de assinatura teve a participação do presidente da Embrapa Clima Temperado, do secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente e do prefeito municipal de Tapes. A Rota dos Butchazais inclui fazendas e pequenas propriedades familiares. No município de Tapes, por exemplo, uma propriedade privada está preservando 700 hectares com 70 mil plantas de butchaz por meio de manejo sustentável.